É, gente, vindo a Maranguape, eu não poderia deixar de mostrar um pouquinho da cidade aqui, o centro, os casarões antigos, e não poderia deixar de fazer um passeio no centro de Maranguape, para a gente ver essa cidade bonita, nessa região metropolitana, bem pertinho, bem coladinho de Fortaleza. Sempre grato a todos vocês que nos assistem, que deixam aquele likezinho, e isso nos fortalece, e a gente fica muito agradecido pela receptividade que a gente vem tendo aí nos nossos conteúdos. Fazer aquele passeiozinho no centro da cidade, temos vídeo aqui, mas é sempre bom estar atualizando. Maranguape bem sinalizado, à esquerda, Serra Pirapora, Igreja Matriz na direita, termina o rodoviário, e Fortaleza na direita. Restaurantes bacana na cidade, e vamos nessa direita aqui, fazer, dar uma volta, fazer o passeio, que a gente costuma fazer em todo lugar que a gente vai. Uma movimentação nesse dia de hoje, mas a movimentação na cidade não é grande, aquela cidade calma ainda existe, isso gente. Mais um restaurante aqui na esquerda, e vamos seguindo aqui, essa praça central, bem no centro da cidade aqui, nós vamos descer nessa esquerda aqui, centro vocacional tecnológico CVT. Mais um restaurante aqui na direita, e à esquerda aquela praça que tem o Chico Anísio, ele está sentadinho ali, aquela tranquilidade dele, várias pessoas aqui almoçando, conversando, conversando, batendo aquele papo, um almoço em família, no momento aqui, deu pra perceber, e parece que não tem saída aqui, né? Não tem saída. É, só temos que fazer o retorno. mas olha que lindos casarões antigo de Maranguape. Então vamos retornando e mostrando um pouquinho, aqui a praça, o Chico Anísio, nós temos ele ali, em outro vídeo, vamos ver se a gente vai encontrar com ele agora ou não. mas é sempre bom encontrar com esse monumento dele aí, né? Que a gente lembra, tem muita lembrança, os personagens, todos aqueles personagens, e é sempre bom encontrar com esse monumento, do Chico City. Hehehe, maravilha! Nós vamos dobrar agora na esquerda, porque não tinha saída ali naquela, na praça, pra gente pegar aquela rua, e dar de frente com a igreja, olha que casarão bacana esse aqui, preservado, esse da esquerda também, até parece que se tá em Ouro Preto. Hehehe, só que Ouro Preto é muito, muito mais antigo, né? tem até senzala ainda, tem tudo, eu fui numa pizzaria em Ouro Preto, que era subterrânea, o nome da pizzaria era senzala, exatamente senzala, e lá, realmente era uma senzala, a gente tem uma sensação de estar enterrado. É, essa rua aqui tá de frente aqui, pra igreja, e vamos vendo aqui, essa maravilha de cidade. aqui é aquele ponto que a gente não conseguiu sair, aquele ponto da praça, o Chico Anísio, e aqui ao fundo a igreja Matriz, e aquele nome tradicional, o letreiro tradicional de cada cidade, aqui na direita, Maranguape, é isso aí, terei aquela foto, pra gente fazer a capinha do vídeo, é muitos prédios aqui, da antiguidade, e essa maravilha de cidade, que é o Maranguape, olha só esse prédio aqui da esquerda, gente, essa casa, aqui é a contramão, vamos seguir ali na, naquela rua, que vamos pegar a esquerda ali, e vamos até a estátua, o monumento, né, do Chico Anísio, pra gente ver de pertinho, esse fenômeno que foi, o grande Chico Anísio, Pessoal, aqui nós estamos na praça, onde se encontra, o Chico Anísio, e vamos vendo aqui, alguns monumentos, da história, do Maranguape, 1858, esse é antigo, essa casa no sítio, Colo Minjuba, é isso aí, aqui um pouco da história, da catequese, aqui no município, a gente pode ver, que tem um padre ali, tem um índio, né, aqui nós temos, o Capistrano, de Abreu, príncipe, dos, historiadores, brasileiros, homenagem, da sua, terra natal, é, Maranguape, teve o privilégio, de ter filhos, ilustres, e aí está, o Capistrano, de Abreu, que nós temos, uma espécie, de arquibancada, um lugar, para as pessoas, sentarem, bater aquele, papo bacana, estamos naquela, praça, bem no centro, da cidade, já gravei aqui, nessa praça, temos vídeo daqui, mas hoje, é um dia diferente, sorrir, sempre será, o melhor remédio, Chico Anísio, é, homenagem, do Maranguape, ao amor, ao maior, artista, popular brasileiro, do século, é gente, está meio, apagado aqui, precisa, de uma, reformazinha, em tudo isso, porque vale a pena, né, está aqui ele, o velho Chico, esse, fenômeno, que foi para o mundo, são vários personagens, é, só que, está precisando, é, um recado aqui, para o prefeito, ou prefeita, dessa cidade, ter mais cuidado, com essa praça, e com o nosso, esse monumento, do nosso, grande artista, nordestino, cearense, maranguapense, que saiu daqui, para o mundo, e que parte, das cinzas, dele, está, nessa serra aqui, ele fez questão, de trazer os restos, em cinza, e ser jogado, de helicóptero, nessa serra, que fica, aqui ao lado, então, ele, realmente, sempre, em todas as suas, em todas as suas, apresentações, de vez em quando, ele, falava no Ceará, no Maranguape, e, ele adorava essa terra, então, essa, esse monumento, dele aqui, não condiz, com o amor, que ele tinha, por esse lugar, mostrar direitinho, para vocês, olha só, isso, tem que ser mantido, em perfeita, condição, para esse, artista, ficar, grato, a todos, os, maranguapenses, então, precisa, realmente, de, uma reforma, e ser, mais, homenageado, porque ele, falava no Maranguape, em todo lugar, que ele ia no mundo, então, fica aqui, o meu, que bacana, né, só que, precisa de mais cuidado, fica aqui, um protestozinho, digamos assim, para que as pessoas, cuidem bem, não é só o poder público, mas também, quem aqui, estiver visitando, cuide bem, desse, dessa imagem, que está aqui, na praça, e, simboliza, o quanto, é bacana, Maranguape, ter sido mostrado, para o mundo, através, desse fenômeno, Chico Anísio, parabéns a você, a jardinagem, da praça, eu não estou aqui, fazendo protesto, falando de ninguém, nada disso não, estou mostrando, os lugares, que a gente passa, a jardinagem, da praça, está legal, só precisa, dar mais uma, atenção, ao nosso querido, Chico Anísio, gente, você que, gosta do nosso conteúdo, deixa aquele like, que isso é importante, para nós, e, se tiver uma simpatia, pelo nosso canal, se inscreve ali, que ficamos, muito agradecidos, forte abraço, a todos, fiquem com Deus, como diz, o Chico Anísio, né, sorria, sorrir, é, sorrir, é, e sempre será, o melhor remédio, é isso aí, então vamos sorrir sempre, como dizia, esse mestre das artes, forte abraço, fiquem com Deus, tudo e bom, sorrir, o Chico Anísio, é, o Chico Anísio,